Um, dois, três, parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a minha padrinha, uma salva de copo. Vai, Sandra! Vai, mãe! Mãe, é atendatura, é atendatura! Calma, 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 calma. Esta é a dos grandes. Vai, vai, arrepentada! Tenha tudo de bom, o que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. Obrigado, meus amigos, do futuro do coração, por terem contato esta linda canção. Obrigado.